Está previsto para amanhã o retorno das atividades do metrô de Terezina. O transporte faz linha de várias regiões da capital até o centro e estava parado durante os últimos oito meses por causa da pandemia. Hoje deve ser feita a inspeção final nos trilhos do metrô e de acordo com o resultado o funcionamento vai ser retomado. Só será permitida a entrada de passageiros usando máscara. O número de viagens vai ser limitado a oito por dia e com quantidade reduzida de passageiros. No máximo 300 pessoas por vagão. Em atividade normal cada vagão suportaria até 600 passageiros. No mês de novembro também é lembrado o dia do doador voluntário de sangue. E a pedido do EMOP a ponte estalhada ganhou uma iluminação na cor vermelha. Durante todo o mês de novembro são reforçadas as campanhas de doação de sangue. Esse período antecede o das festas de final de ano e de férias e é sempre complicado para o Hemocentro. Por conta da pandemia os estoques também foram reduzidos durante todo o ano. E agora mais que nunca é importante que os doadores voluntários possam agendar sua doação. Elas podem ser feitas pelo telefone 86-3221-8320. E agora mais que nunca é importante que os doadores voluntários possam agendar sua doação.